Música 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 Gente, ele é assanhado galera! Música Agora que ele tá assanhadinho Eu faço assim no que eu quero. MegaZoom! Fala galera do MegaZoom, eu sou Matheus Farias, estou no baile do GG na Império Público e comemorando meu aniversário. Se liga que vem muita novidade por aí. Roda a vinheta! Não. Eu esqueci, eu esqueci. Se liga no que vem por aí, roda a vinheta que agora é nóis. Ei, se liga no que vem por aí que agora, roda a vinheta que agora é nóis. Errou, errou, agora é eu. Se liga no que vem por aí, roda a vinheta que agora é nóis. Música Boa noite! Você tá doido, você pega muito! Cheguei agora, pô! Já cantou alguma no ouvidinho aí? Não, não, eu não canto não, meu negócio é sarrar. Melhor, você tá doido! A vinheta que eu te perguntei! Você tá achando muitos gatos? Não, mais ou menos. Eu já vi sem cinco, velho! Eu vi um até agora. Você gosta de com litro ou sem litro? Vai querer sair com quantos hoje? Quem você acha do meu amigo Samu? Você é gato? É! Hum, vai desencalhar! Falaram ao meu ouvido que o gostoso é o Samuel. Para de show! Larga essa mulher e fica comigo! Desbloqueia a tela, vai no seu contato e todo mundo pelo dela. Cadê sua namorada? Tá aqui atrás! Não pode pegar ninguém diferente? Pode não! Fiel! Que dia foi isso? Que dia foi isso? Se você for solteiro, que cantada você dava numa mulher hoje nessa festa? Quero te comer! Você não come ninguém? Você é delicado? Sou não! Elas gostam de homem safado agressivo! Gosta nada! Gosta! Mulher é tudo puta! Não! Não! Olha que gata que eu encontro! Como é o nome da gata! Cara, Thaís! Hoje é seu dia mais espetacular! Essa daqui eu conheço da faculdade! Faculdade? É mesmo? Mentira! Eu não conheço ela da faculdade! Já viu algum gatinho? Também ainda! Tá fraco aqui, tá? Fraco! Zito! Ajuda as meninas aí, Zito! Tá fraco! O mais bonito que eu já vi foi Matheus até agora! Porra! Eu desencalho! Pra que desenrola? Você gosta de um pirulito sem lito ou com lito? Rapaz, eu vou responder isso não! Pode sortear um beijo seu nessa festa hoje? Nem não! Matheus, se acerta! Calma aí! Por quê? Não, porque vocês são muito avulso! Tem que tomar cuidado com vocês! Avulso não! A gente é tão carinhoso! Sim! Hoje é seu aniversário e você pode tudo, né? Gente, desculpa! Você viu que eu tô gato hoje, né? Eu fiz! Tá maravilhoso! Gato! Tipo minhau! Tipo minhau! Tipo minhau! Quem é o gatão? É você o gatão? Então meu beijo! Pode falar qualquer coisa? Pode! O que você tá achando o baile funk de hoje? Véi, hoje tá... Tem muita mulher! Olha ali como é que tem muita mulher! Tem muita mulher! Diz ele, Samuca! Bianca! Bianca! Oi, Bianca! Bianca! Bianca tá difícil hoje! Dancinha! Dancinha! Toda vez que você me disser... Oi! Toda minha exposição... O meu beijo de fundo eu te amo! Ao vivo! Contrato meus meninos! Contrato meus meninos aí, ó! São tudo gente boa! Gente boa! Jul, 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 Jul... Juliana Nuzóquia! A mais gata, a mais linda, Samuca! Tá solteira? Solteiríssima! Contato pra solteirice? 00000000! Vai no privado e me chama que eu passo o número dela! Ela gosta! Já viu o Homem Bonito hoje? Assim... Já vi, mas também não é muito bom! Eu selecionei três, mas... É pobre, não quero! Ah, então não compensa, amigo! Não compensa! Pobre basta gente! Exatamente! Não compensa! Eu quero rir com o meu amor! Eu quero rir com o meu amor! Eu quero rir com o meu amor! Você dança melhor que as bailarinas, ou elas não chegam aos seus pés? Elas não chegam aos meus pés! Homem baba ou não baba? Lógico que baba! Baba, baby, baby, baba, baba, baby! Safadinha! Me dê baba! Você tava chupando isso? Não! Ele não estava chupando, gente! Calma! Vou pegar quantas hoje, sândalo? Eu já peguei um já! Mas... Mas eu... Aqui na boate ninguém! Mas eu tô pretendendo pelo menos um! Dar nome aos cachorros! Não vou dar nome! Eu vi uma entrevista um tempo atrás... Que te assumiram pro Brasil! Já terminou? Já! Eu pego o sândalo! Só sândalo! Tiago! Você terminou na p***a do s***! Passou muito bem! Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil! Não deu conta? Ele não deu! O que você fez pra ele não dar conta? Eu sou muito piranha! É verdade! Piranha! Adoro! Tem piru grande? Não cheguei a essa parte! É verdade! Beijo, Megazum! Oi! Estamos aqui! Juliana, repórter por um dia! Vou entrevistar o Matheus, aniversariante de hoje, hein? E aí, Matheus! Como tá o seu aniversário? Pra ficar melhor, só podia estar transando! Já ganhou muitos presentes, amigo? Amiga, tá foda! Ganhei uns, uns! Mas o que eu queria não chegou ainda! Nenhum boyzinho? Nada! Tudo pobre! Porra, boys! Cadê vocês? Boys ricos e gatos! Pera, show! Conta aqui! Cadê os boys? Achei um aqui! Daniel Ferrari! Esse é rico! Daniel não assume pro Brasil, mas... Ele te pega nas escondidas? Escondidas! Não! Não! Explica isso pra gente direito! Daniel, ele é do tipo, do cara reservado! Ele não gosta de expor! Gente bonita! Ele não expor pra ninguém, né? Não! Seu presente aqui! Seu presente aqui! Seu presente aqui é a Dani! Fiquei só em casa solteira! Dani Capiche solteira! Dani, você me pega? Posso fazer o que eu quiser? Pego, pego, pego! Quem já pegou o Matheus? Não, mas eu tô afim hoje! Ela pegava, pegava! Quem é? Dá licença! Olha quem tá afim? De quem? Pegar Matheus? Ela pegava o Breno! Só o Breno! Só o Breno! Breno Ferreira? Não, porra! Rodrigues! Matheus, você estragou com a noite dela! Ela gosta do Breno Rodrigues! Só dele! E você gosta de quem? De todo mundo! Jonaína! 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 Vai Jonaína! Vai Jonaína! Vai Jonaína! Eu não sei! Eu não sei! Fala na verdade! Eu não sei! Nunca nem vi não! Mas tu não lembra? Nunca nem vi! Que dia foi isso? Gente, cadê os homens dessa festa? Não tem! Não tem! Tá pra pista ou tá pra negócio? Tá pra pista! Pista! Ela tá pra pista! Não tem! Olha aqui! Você vem atrás de homem? De dinheiro, principalmente! É rico, meu amor! Quero rico, meu amor! Cê tá achando que Mega Azul é bombeira? Olha aqui o camarada de Rondônia! Rondônia! Pegou quantas já hoje? Nenhuma! Dá ré na pipa? Não! É gay! É gay! É gay! Rondônia não tem muito disso não! Tem não? Não! O que é que tem diferente que mulher que faz aqui e não faz lá? Bastante coisa né? Porque é diferente a cultura! As mulheres mais assanhadas do que aqui ou lá? Variadamente os dois! Eu sempre tive um sonho! Um sonho! Bobo! Bobo! Cê pega mulher ou homem? Mulher! Ótimo! Se eu colocar uma peruca cê me pega? Nunca! Boto coisa! Alô Mega Azul! Gerardo Coibra! Tamo junto hein! Samuca, me respeita, você me conhece! Gente! Ele é assanhado galera! Agora que ele tá assanhadinho eu posso ir no que eu quero! Pegas! Viada! Você faz tudo ou pula fora? Eu pulo fora! O que que cê achou de cantar em Nova Vanessa mais uma vez? Pô, Nova Vanessa é sempre um carinho especial! A gente adora esse lugar e é sempre a recepção foda, foda, foda! Calma que eu vou... Corta essa parte que ele tá me lambendo e meu namorado não vai gostar disso! As meninas que tava dançando na sua frente cê levaria alguma embora? Rapaz, todas! Levaria, claro, agora! Meu Deus! Ela como sempre, ela tem que tá no meio! Essa fazinha! Aqui! Cê gostou de tá no meio? Depende! Se o meio não for muito largo... Relaxa que o meu é pequenininho, não vai doer não! Pra mim já não serve! Ele tomou no GG ali, ó! Ele machuca, ele machuca! Qual que é maior? GG! Qual que é maior? Interrogação aí, interrogação! Tem namorada? Oi, não! Eu tô solteiro, pô! Queria arranjar uma namorada aqui em Nova Veneza, mas tá difícil, cara! Rapaz! Tento! Vem cá! Vem cá, meninas! Vem cá, meninas! Eu não sei porquê, mas quatro é pá! Você dá ré na... Minha mãe brinca! Não pode! A minha mãe é o mesmo! Cê dá ré na pipa? Vem pra cá, vem pra cá! Eu não! Ela gosta! Vem, Joana, cê gosta! Tem duas aqui, mas agora a gente tem que ver quem vai querer quem! Ai, gente, fica aí! Aqui! Aqui é equipe! Equipe joga, hein! É jogo aqui! Joana, cê prefere quem? A gente joga! Não a gente conta! O cara... Pera aí! Isso é injusto, isso é injusto! Pera aí! Isso é injusto! O cara é mais bonito! Eu sou mais gostoso, mas o cara é mais bonito! Perdeu, bobeira! Cê falou que o seu é pequeno! Perdeu! Ele é gostoso e tem grande! É verdade! Mais valeu, gente! Eu conheço o trem! Conheço! Ai, delícia! Só lembrando, só lembrando pra geral que dia 27 no canal do Conde Zila tem o nosso clipe novo! Segue o baile! Segue o baile! Baile do GG! Hoje é meu aniversário! Parabéns! Trabalho! Eu sou podia! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá tchá! Recebo nudes! Pa, pa! Começando agora! Pode começar agora! Que medo! E esse foi mais um vídeo Arrasador do Mega Zoom Pra vocês aqui na Império Pob Com o baile do GG que detonou Esse foi mais um vídeo do Mega Zoom Espero que vocês curtiram E dão um like lá Segue na página no Youtube E fica ligadinho Baile do GG e Império Pob Daqui um dia é nóis de novo Obrigado Obrigado Obrigado